Olha pra mim, o que que cê sente olhando pra mim? Olha pra mim, o que que cê sente olhando pra mim? Minha energia é ruim, a gente tá longe é bem melhor assim Eu sei que eu sou um merda, faleci na minha cara Me xinga e me maltrata, eu não sinto mais nada A gente nem tá se falando, eu lembro quando a gente conversava Todo dia você ficava me ligando, a cada palavra que cê falava eu já ia Mas isso não é certo, nesse final alguém vai se machucar Infelizmente eu não sou esperto, eu não posso escolher quem eu vou amar Olha pro céu, é insignificante tudo o que acontece com você Não chore, essa merda vai passar, você vai ver Eu nunca pedi ajuda pra ninguém, eles queriam o meu mal Garotas só querem te fazer refém de uma paixão que é irreal Pedeços de mim tão caindo no chão, assistam morrer daí Machucados que fizeram essa canção, cicatrizes ficaram aqui Nada que você falha pra mim vai mudar o que eu penso, eu faço o que quero Fuma no rachiste congelado, a temperatura é abaixo de zero Será que se você tivesse ficado do meu lado, eu não teria levada a sério? Se você fica comigo enxapado, eu te passo a dor que sinto dentro do cérebro Eu desisti dessa música, por isso que eu consegui fazê-lo Eu não desisti da vadia, por isso que eu nunca consegui tê-lo Mas isso não é certo, nesse final alguém vai se machucar Infelizmente eu não sou esperto, eu não posso escolher quem eu vou amar Olha pro céu, é insignificante tudo o que acontece com você Não chore, essa merda vai passar, você vai ver Olha pro céu, é insignificante tudo o que acontece com você Não chore, essa merda vai passar, você vai ver Não chore, essa merda vai passar, você vai ver Não chore, essa merda vai passar, você vai ver